Como é que você se aproxima do cinema? É uma história comprida, Hugo. Vamos lá. Não, eu acho que... Quer dizer, eu me aproximei primeiro da fotografia de estilo. Quer dizer, era uma coisa que desde garoto eu... Acho que de ver meu pai tirando fotografia, eu queria tirar fotografia. Eu comecei a querer tirar fotografia, pedir uma câmera de presente, esse processo. Mas aí, nos anos 60, meu pai era diplomata, meu pai viajava muito, e meu pai tinha uma mania de que os filhos tinham que ser brasileiros. Então, quando chegava a uma certa idade, ele deixava os filhos no Brasil. Então, quando eu tive 12 para 13 anos, chegou a minha vez de ficar no Brasil, morando com o meu irmão mais velho, uma pessoa que trabalhava lá para a minha família há muito tempo. Morávamos nós dois no Rio de Janeiro. E Eduardo, que é mais velho, já estava ligado ao cinema, já tinha feito aquele curso do Sukersdorf, já estava montando alguns filmes. e eu passei a conviver, através de Eduardo, com essa turma do Cinema Novo, que era uma turma que vivia lá em casa. Como éramos, digamos, dois rapazes morando sozinhos numa casa, e todos ainda meio moravam com seus pais e tal, a nossa casa foi virando um pouco o ponto de encontro. Então, sei lá, o Joaquim, não que era mais velho, mas o Jabor, o Cacá, o Davi Neves, Sérgio Muniz, todo mundo ia para o Rio e passava lá em casa. Então, eu fui conhecendo as pessoas do cinema e eu já tinha essa coisa com a fotografia. E aí, naturalmente, eu comecei a achar que o meu lugar para entrar para aquela turma era através da fotografia. Então, eu comecei a me direcionar para trabalhar com fotografia. Aí, o Eduardo e o Davi Neves eram sócios numa câmera. Eu comecei a sair acompanhando a câmera, comecei a carregar bateria para os fotógrafos mais velhos e tal. E aí, eu fui entrando para essa turma do cinema. E você foi assistente de câmara? Eu fui assistente de câmara. Quer dizer, nesse processo de começar a acompanhar as filmagens, aí eu tive duas entradas no cinema. Na verdade, a primeira entrada foi como fotógrafo de cena. Estil? É, estil. Quer dizer, na verdade, eu ainda estava no secundário, fazendo o segundo ano colegial, quando meu pai até me deu uma câmera nova, já melhorzinha e tal, e o Eduardo disse, Poxa, o Glauber está filmando ali daqui, aqui perto de casa, porque você não vai lá e faz umas fotos? Aí, eu fui, fiz as fotos. Cheguei, revelei em casa, ampliei... O que era? O Terra em Trânsito. Ah, Terra em Trânsito. Terra em Trânsito. Aí, fiz umas fotos, passei, gastei lá um rolo de filme, revelei, voltei em casa, fiz umas ampliações, e eu não sei muito bem por quê, na verdade, não lembro, e eu resolvi mandar para o Glauber umas ampliações de presentes. Eu achei que era um agradecimento, sei lá, não lembro, não foi com nenhuma outra intenção. E mandei lá meia dúzia de ampliações. Aí, quando eu, sei lá, alguns dias depois eu estou chegando do colégio e estou vendo o Eduardo no telefone, disse assim, mas não pode, Glauber, não pode ser. Ele, não, ele está no colégio, ele tem que estudar. E aí, quando ele desligou o telefone, eu disse, o que é, Eduardo? Ele disse, não, o Glauber adorou as fotos, quer que você passe a fazer estilo do filme, que o Barreto está fotografando, o Carlos Barreto era um fotógrafo, que ele está fazendo estilo, fotografia, muita coisa para o Barreto, ele quer que você comece a ir para o set de filmagem. E eu disse, bom, Eduardo, claro que eu vou. Achei aquilo o máximo, imagina. E aí, passei a ser o fotógrafo de cena do Terra em Trânsito e fiquei de segunda época naquele ano, em consequências disso, evidentemente. Mas, através do estilo, então eu comecei a circular no set. Então, fiz um pouco de estilo do Capitu, do Sarraceni, um pouquinho do Macunaíma, do Joaquim, do Caracara, do Júlio Bressane, do Bravo Guerreiro... Tudo isso era estilo? Tudo isso era estilo. E aí, fui conhecendo os diretores de fotografia e percebi que eu precisava trabalhar com o diretor de fotografia, como assistente, então eu consegui... Aí, o Afonso Beato foi, digamos, o... O Afonso Beato, o Dibi Lutti e o Mário Carneiro, e, em certa medida, o Fernando Arte também, foram os fotógrafos, digamos, que deram início, assim, a minha formação, me deram o instrumental para eu virar assistente, depois virar operador de câmara e aí começar a fotografar. Ô, Laura, de onde vinha essa gente? Qual era o Mário Carneiro? O Mário Carneiro era um intelectual, um cara com uma formação humanista também, etc. Isso é muito diferente da nossa formação aqui em São Paulo, que é uma coisa que vem direto da Vera Cruz, direto dos ingleses, Tick Follett, etc., que implantaram um método de trabalho. Lá no Rio, os fotógrafos de cinema, quando que eles iam se nutrir? Qual era? Não, lá no Rio, pela minha lembrança, é uma coisa de aprender fazendo, Hugo. Quer dizer, nenhum desses três que eu estou descrevendo... Quer dizer, o Afonso teve uma formação através do Ricardo Aranovitch. O Afonso Beato foi assistente do Ricardo Aranovitch nos Fuzis do Rui Guerra. E o Ricardo, que era um fotógrafo, que já tinha trabalhado nos Estados Unidos, que tinha feito escola de cinema, trouxe, assim, se você quiser, uma metodologia, uma disciplina e uma série de informações que essa turma desconhecia, vamos dizer assim. E eu, como virei assistente do Afonso, me considero um pouco o neto do Aranovitch, assim, porque eu adquiri um pouco a mesma metodologia de trabalho. O Dib era um ser totalmente intuitivo. Era a câmera da TV Rio, que o Sérgio Ricardo, num certo momento, foi fazer um curta-metragem e disse, não, você vai fotografar. Então, o Dib entrou, digamos, virou diretor de fotografia inicialmente como operador de câmera e fez alguns filmes como operador de câmera, assim, para o Fernando Duarte, por exemplo, até, se não me engano, o Cacá dar a ele espaço para virar ele diretor de fotografia. O Fernando Duarte aprendeu sozinho, fazendo, e o Mário, convivendo, quer dizer, o Mário estudou fora, morou na França, tinha uma outra formação ligada à pintura, à gravura, mas foi uma coisa de aprender fazendo. Então, quando rapidamente você começa a fotografar, quer dizer, o aprendizado prescindia de uma série de degraus burocráticos, até mesmo burocráticos, que tinha que ir, que tinha que ser assistente durante um certo tempo, segundo assistente, depois primeiro assistente. Você não tem a impressão que era uma coisa mais rápida, que se fazia mais rapidamente? Ah, eu acho que era, na verdade. Eu acho que até ao contrário, talvez, de São Paulo. Era um grupo de jovens diretores e pessoas querendo fazer cinema, e precisando de gente que quisesse fazer cinema. Então, você queria fazer cinema, você meio entrava para a turma, de um jeito ou de outro, você se encaixava num filme. E a gente, quer dizer, as pessoas eram promovidas, talvez, eu sempre brinco meio irresponsavelmente, muito depressa, porque você precisava, você entregava a câmera e a pessoa saía fazendo. Mas não, quer dizer, a gente não tinha tradição da escola inglesa, esse tipo de coisa de formação, de mão de obra, vamos dizer assim. O Paulo Barreto era estilo, não é? O Barreto era um homem que se formou como fotógrafo da revista O Cruzeiro. O Luiz Carlos Barreto, José Medeiros, são pessoas que vêm do fotojornalismo, mas que a gente trabalhava numa escola muito ligada à luz natural, a utilização da luz natural, muito apoiada na tradição do neorrealismo italiano, da nouvelle vague francesa. Quer dizer, isso era, digamos, a fonte onde a gente ia beber eram essas escolas. Quer dizer, aquela luz trabalhada, recortada, que você levava, por exemplo, meio-dia para iluminar aquele quadro, um linkzinho aqui, uma luzinha aqui, três bandeiras, recortando tudo. Isso não existia, provavelmente. Isso não só não existia, como era muito mal visto, né, Hugo? Quer dizer, eu lembro quando eu estava fazendo São Bernardo, que o Claudio Portioli trabalhava comigo no filme, e eu estava fazendo uma luz assim, e eu trabalhando só com isopor e dois refletores, e o Portioli me dizendo, Laura, você nunca vai conseguir fazer o efeito que você quer com isso que você tem na mão. Agora, o refletor de Fresnel, as bandeiras eram muito mal vistas e havia até, feito disso, um certo preconceito. Quer dizer, a Vera Cruz era considerada, digamos, um desvio de rota, vamos dizer assim. O cinema novo não passava pela Vera Cruz. Quer dizer, era a câmera na mão, a ideia na cabeça, a sua primeira preocupação era uma boa imagem. Agora, trabalhar com a luz, desenhar a luz, não fazia parte do repertório daqueles filmes. Mas se você quisesse, você tinha equipamento para isso? Olha, os equipamentos... Existiam equipamentos ainda, quer dizer, se você quiser, na Atlântida, na Cinédia, existiam Fresnel. Mas a gente, digamos, a gente se orgulhava de não usar esses equipamentos. Então... Fazia parte de uma visão estética. Uma visão estética mesmo. Quer dizer, demorou um tempo a eu perceber que eu tinha que me informar e entender o que essa escola, se você quiser paulista ou inglesa ou americana, propunham como trabalho de fotografia. Quer dizer, na medida que os filmes começaram a me solicitar, eu comecei a me dar conta que com aquele instrumental que eu tinha ali, de lâmpada, refletores abertos de quartos e umas folhas de isopor, que a gente usava muito fotofluide também naquela época. Sim, sim. Era muita fotofluide espalhada e tal. Eu comecei a me dar conta que eu não ia conseguir atender aos filmes só com aquilo. Então, eu fui, digamos, me direcionando para entender como é que eram essas outras escolas. Você participa do impacto que os argentinos tiveram aqui na nossa fotografia, principalmente o Aronovich. Eu me lembro que o Aronovich chegou aqui e pediu para fotografar um guarda-chuva pintado por dentro de um papel alumínico que todo mundo ficou perplexo em internar ele. Mesmo o isopor, essa luz rebatida e tal. Eu me lembro que isso era uma... Os argentinos vinham muito com isso. Ele foi fundamental no Rio? Digamos, só para pegar o exemplo do Aronovich. Com certeza. Para mim, essa experiência de trabalhar com o Afonso, que tinha sido assistente do Ricardo, foi muito importante para mim, no sentido de adquirir uma disciplina de trabalho e métodos e comecei a estudar fotografia. O Ricardo enlouqueceu as pessoas e foi embora relativamente rápido no Brasil. Foi embora para a França. Essa que é a verdade. E outra pessoa que também usava essas técnicas era o Fernando Duarte, que as pessoas reclamavam muito. Imagina, quer acender um refletor ao meio-dia. Estamos num país tropical e ele quer acender luz e tal. Agora, eu, assim, meio que intuitivamente, achei que quem estava certo nessa história eram eles. Não eram as pessoas que reclamavam deles. Então, o Ricardo e o Fernando, por exemplo, foram pessoas que, mesmo lá de fora, eu fui beber, digamos, na fotografia do Ricardo. Eu acompanhava cada filme novo do Ricardo que eu via e eu ficava filtrando informações como é que ele fez isso, como é que ele fez aquilo. Então, sem dúvida, o Ricardo foi uma influência grande para mim. Uma coisa estranha é o seguinte, é que você começa quando a Veracruz estava enterrada há longo tempo. Quer dizer, na verdade, a nossa influência aqui da Veracruz é dos ecos da Veracruz. Porque a Veracruz em 1952 já não existia mais. Não, mas ela formou muitos profissionais. Então, nós somos... Que continuava atuando nas produtoras, não é? Exatamente, exatamente. Você não está completamente livre, até por falta de presença desses filhos, tinham sido enterrados esteticamente. Mas eu tenho uma lembrança, Hugo, de que havia um preconceito contra estético. Contra a Veracruz, contra a escola da Veracruz. Não há dúvida. Então, eles diziam assim, ah, o Rodolfo Ixen, imagina, o fulano, o Chico Foley, eram as pessoas meio no rio, eles que me perdoem, mas eu ouvia as pessoas tipo, não entrem, não façam nada parecido com isso. E aí, quando você via um filme ou outro, você achava, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Então, eu acho que eu aprendi um pouco com todo mundo. Eu acho que a minha formação, eu tive talvez a capacidade de perceber... Você acha que a gente nessa época trabalhava na precariedade muito forte? Engraçado, eu não acho isso, quer dizer, no sentido de que eu acho que havia, pelo menos nos filmes que eu participei, havia uma coerência entre os meios e a proposta dos filmes. Quer dizer, eu acho que aquele tipo de filme, com aquela leveza, digamos, de trabalhar, os equipamentos mais leves, a ideia de refletores mais leves, acho que tudo isso, digamos, acabou determinando, se você quiser, uma estética para os filmes. Mas eu acho que fazia parte daquele momento. Quer dizer, eu não vejo... É claro que hoje em dia... Não é que eu posso dizer isso. Outro dia eu estava dando uma aula, e aí eu passei um trecho do São Bernardo, que é o primeiro longa que eu fotografei, e um trecho da Vida em Segredo da Suzana Amaral, feito, digamos, 25 anos depois, que tem propostas fotográficas parecidas, um feito com zero luz e outro feito com toda a tecnologia contemporânea. É evidente que são dois filmes diferentes, quer dizer, mas o que está por trás, a luz natural, o domínio da luz natural, a luz entrando pela janela, são parecidos, mas... Eu não sei se eu saberia fazer o São Bernardo de novo hoje, essa é uma dúvida que eu tenho. Essa é a verdade. É, porque o filme pertence também ao momento histórico dele. Não tem conversa, né? A Vera Cruz fazia o que era o momento histórico. Só que nós, aqui em São Paulo, eu tenho a impressão que o pessoal da Vera Cruz estava muito atrasado em relação ao que se fazia no mundo. Porque quando começou a Vera Cruz, o Gonçalino já tinha feito uma cena aberta, o filme na rua era curriqueiro, o cinema italiano que estava se reerguendo, porque eles não tinham a menor ideia disso. Quer dizer, propuseram uma forma de fazer cinema que estava ficando obsoleta, completamente. Já entramos... Atrasados, você acha? Atrasados, eu acho. Não é? E você pegou um outro momento histórico, muito mais... Por exemplo, eu me lembro perfeitamente, o neoliberalismo foi um impacto... O neoliberalismo e fotos como Gianni di Venazzo, eu lembro daquela luz que você falou, entrava pela janela, luz natural, isso... Foi um aproveitamento mais, digamos, com o olho lá fora, né? O cinema novo olhou muito para fora, né? É um pouco... Direto. É um pouco aquele negócio do modernismo, né? Pegar o que vinha lá fora e... E retrabalhar, né? Não, com certeza, mas eu não... Engraçado, eu não consigo... Eu acho também que está ligado, né? O Alberto Cavalcante, na Inglaterra, a idade dele, você chamar as pessoas que você acha que sabem fazer... Você quer implantar uma indústria... A própria ideia de indústria talvez já fosse atrasada, né? Já não fosse a ideia correta. Mas ele trouxe profissionais de altíssimo nível. E eu, pessoalmente, acho que a... Que não dá para você... Que esses caras foram importantes no sentido da gente criar padrões de qualidade, de controle, sobre os quais, digamos, a gente pôde aí voar, vamos dizer assim. Quer dizer, eu lembro quando eu fiz o ato de violência, o Tic Foy, ele controlava o meu copião, o meu negativo. Eu achava aquilo... Para mim, aquilo era incompreensível, né? Naquela época, naquela idade. Mas como assim? Mas depois, com o tempo... Não, faz sentido dentro daquela estrutura lá da Link's Filme que tinha esse... O Tic tinha lá um papel importante. Claro, claro. É... Então... É... Eu não sei, Hugo. Eu acho que tudo se reaproveita, tudo se reinventa, sabe? Eu não acho que... O cinema novo não inventou a roda, sabe? No fundo, estava absorvendo outras fontes. Mas você faz o seu primeiro filme, que é o clássico do cinema brasileiro, né? Muito rapidamente. Muito jovem você fez aquele filme. Fiz. São Bernardo eu fiz... Eu tinha 21 anos de idade. Como é que foi? Isso aí... O Leon te convidou? Ou foi através de outras pessoas que você chegou... Não, na verdade, eu tinha fotografado um filme pro Leon chamado... Um filme de episódios que o Leon dirigiu chamado Sexta-feira da Paixão, Sábado de Alelua. É um filme feito em 1969, que era um filme experimental, assim, do Leon. Era o Leon, o Luiz Rosenberg, o diretor lá do Rio, e o Flávio Moreira da Costa. Era um filme de episódios. E era um filme, assim, preto e branco. Você tem uma ideia? Era um filme que começou... Eu pedi uma lente emprestada para um amigo. Aí, fui buscar a lente. Cheguei lá, a empregada abriu a porta, senão ele deixou a lente ali. Eu entrei pra pegar a lente, aí toca a campainha. Aí era o Leon e o Luiz Carlos Saldanha, que tinham pedido exatamente a mesma lente emprestada pra mesma pessoa. Aí fica aquela situação. Duas pessoas pra pegar uma lente e aí o Leon, brilhante, articulador e com a capacidade de juntar as coisas, disse, não, Lauro, vamos fazer o seguinte. Você fotografa o nosso filme e depois você faz a sua foto. Porque eu ia usar a lente pra fazer uma foto de capa de disco, uma coisa assim. Era uma lente de estilo. E o olho de peixe, lembra? Essa lente, aquela grande angular. Eles queriam fazer o filme todo com aquela lente. Que acabamos nem usando, na verdade, quando fomos filmar. Então lá fui eu e fiz esse filme pro Leon, que eu conhecia já. E ficamos muito amigos assim. Aí eu fui pros Estados Unidos estudar fotografia. Passei um tempo estudando lá fora. E quando eu voltei, eu encontrei o Leon na praia. Coisas também do Rio de Janeiro, onde os empregos se conseguiam na praia nesse tempo. E o Leon, que bom que você voltou e tal. Eu vou fazer o São Bernardo. Quem vai fotografar é o Luiz Carlos Barreto. Mas eu queria que você me ajudasse a fazer o filme e você venha fazer câmera pra gente. E eu falei, ótimo. Então eu entrei no filme pra ser câmera. E aí, como o Luiz Carlos não mexe com equipamento, nada disso, eu comecei a preparar a filmagem. Até fazer teste de câmera, comecei a me organizar pra isso. Faltando, acho que uns 20 dias pra começar a filmagem, o Luiz Carlos me chama no escritório dele e diz, olha só, eu na verdade não sou fotógrafo, eu sou produtor de cinema. Eu estou cheio de projetos aqui na produtora. Eu não vou fazer esse filme. Vai lá, faz você. Então, o que eu acho uma coisa maluca dessa época, porque, quer dizer, tem uma pessoa que te diz isso. E eu também não achei que aquilo tivesse nada demais, entendeu? Eu achei, tá bom, eu vou lá e faço o filme. Aí eu lembro, ligando pro Leon, o Leon tomou um susto com aquilo. Ele se assustou. Ele se assustou. Ele já estava na locação, ele já estava lá em Alagoas. O Leon se assustou com aquela ideia e ligou pra dois ou três colegas fotógrafos de quem eu já tinha sido assistente. Ligou pro Dibe, pro Mário, pro Afonso. E os três também, feito eu digo irresponsavelmente, disseram, não, o Lauro faz. E eu acho que era, não sei porquê, se ninguém queria se meter no interior de Alagoas. Não sei qual é a verdadeira razão por trás desse jeito de falar. O Badass, você quis achar que o Seafaria mesmo, como você fez também. É, mas hoje em dia eu acho uma maluquice, Hugo. Quando eu olho pra trás, eu acho uma maluquice completa. É assim, e aí lá fui eu fazer o filme, que foi um filme que me formou pra sempre, né? Quer dizer, graças ao Leon, o Leon fez o filme que queria fazer do jeito que queria fazer. Tinha uma clareza muito grande de como ele queria que o filme fosse, a cara que o filme deveria ter. E como a gente tinha uma amizade e havia uma identificação até estética, a gente via os mesmos filmes, a gente adorava Eisenstein, adorávamos o Eduard Tisset, o fotógrafo dele, a gente tinha coisas assim. Então tinha uma troca já nessa área. Mas ele, digamos, me conduziu com uma enorme habilidade, uma enorme delicadeza no processo. Porque eu ia fazendo, e se eu estivesse cometendo algum desvio assim, digamos, que eu botasse uma luz estranha, alguma coisa assim, ele com a maior delicadeza, mas não está diferente de ontem, o que está diferente hoje aqui? Não era que essa luz... O Leon discutia assim, de igual para igual com o Fotólogo, outros menos, ele tinha formato. Em geral, o pessoal do cinema, como diretor, às vezes me dá a impressão que eles eram um pouco... Eles tinham pouca familiaridade com a técnica cotidiana do cinema, ou não? Não, mas não o Leon. O Leon era o mais técnico, o Leon era um engenheiro, era assim... Sabia o que estava fazendo, sabia o que podia tirar do equipamento que tinha. Quer dizer, quando eu lembro da filmagem de São Bernardo, assim... Sei lá, eu lembro... Já contei essa história algumas vezes, mas eu chegar para visitar a locação e o gramado assim da fazenda, tudo terra, batida. E o Leon me dizendo, não, a gente vai regar isso aqui, vai regar isso aqui e daqui a seis semanas, quando a gente for filmar essa cena, vai estar um gramado verde. E eu achar aquilo uma maluquice, sabe? Achar de hoje, jamais vai ficar verde. E seis semanas depois, a grama estava lá verdinha para a gente fazer o plano que ele queria fazer. Quer dizer, ele tinha um domínio ou... Sei lá, uma vez entrou uma coisa em quadro, o Leon pegou com a régua, mediu os fotogramas, calculou o tempo, pegou a pista de som, ouviu e disse, não tem problema nenhum, a cena vai começar dois fotogramas para frente do pedacinho que estragou. Quer dizer, ele dominava o processo, tinha um senso estético enorme, quer dizer, o senso de enquadramento era maravilhoso. E a parte da luz ele confiou em mim e deixou, digamos... E quando eu começava a ameaçar a escapulir, ele me dava uma... Você nunca, é engraçado, no transcorrido da filmagem, Você nunca, digamos, sentiu uma responsabilidade muito grande? Falou, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Não. Você sabe que não? É... Porque tinha... Não tinha essa coisa que tem hoje em dia, vamos dizer assim. Quer dizer, tinha uma cumplicidade na equipe como um todo. Quer dizer, eu fazia parte daquela turma... Quer dizer, na hora que, digamos, puxa, entrou um boom em quadro... Eu disse, caramba... E não, porque era um filme feito com negativo, com pouquíssimo negativo. A gente... É um filme todo de plano-sequências, feito você sabe. A gente ensaiava horas e rodava um take. E a gente ia saber o resultado dez, quinze dias depois do que tinha sido feito. Então, na verdade, não tinha margem para erro. Então, na hora que entrou o microfone em quadro, eu ficava para morrer. Imagina assim, como é que eu não vi um microfone em quadro? Agora, eram quebras mais antigas, o visor mais escuro. É até, digamos, compreensível que eu não tivesse visto. Era aquelas 2C? No caso, era uma Camiflex. Era uma Camiflex? Puxa vida. Era um filme Camiflex, som direto... Som direto? É, com aquele blimp de 60 kg, que era um peso para carregar. Nossa! Sabe aquela carcaça de ferro? Não, o Cine 60? Era outro. Não, não era Cine 60. Era Camiblimp, que chamava. Que era feito pela Camiflex. Mas nunca viu um... Não, é um negócio desse tamanho, pesa 60 kg. Você precisava de dois maquinistas só para poder deslocar a câmera. Você não sou o Juarez? É... Walter Goulart. Ah... Walter Goulart. Não lembro dele. Walter lá do Rio. Morreu agora, o ano passado, né? Era um ótimo técnico de som. Fiz vários filmes com ele. Agora, com relação com o laboratório, você estava lá... Agora que me ocorreu que você estava lá não sei aonde, vinha para o laboratório, você se comunicava com alguém? No caso, o Marcos Farias, que era o sócio do Leon, ficava no Rio, mandava-se o negativo, revelava, ele assistia o Copião. Aí tinha uma missão que era... A gente saía lá de Viçosa e ia até uma cidade assim, a perto, aonde? Porque Viçosa não tinha telefone nessa época. A gente ia até uma telefônica, digamos, a meia hora de Viçosa. Aí tinha um telefonema para o Rio de Janeiro, onde o Marcos dizia, não, viu Copião ontem, está tudo em ordem. Não, tem um problema. E aí a gente voltava e aí uma semana depois esse material chegava em Viçosa. Aí depois da última sessão de cinema de Viçosa, a gente botava o Copião no projetor. Aí toda a equipe ia assistir o que tinha filmado e era isso. E era Copião preto e branco. E aí o laboratório mandava dois frames coloridos de cada imagem, de cada plano, que era o piloto que chamava. Então a gente ficava assim olhando na luz, ah, ficou bonito, ficou super bonito e tal. Esse filme repercutiu muito em termos profissionais para você esse filme? Ah, imediatamente, né Hugo. Na verdade, eu fiz o São Bernardo, que teve muita dificuldade para, digamos, ser finalizado, porque o filme foi feito sem dinheiro nenhum. Aí voltei a trabalhar como assistente do DIB no Quando o Carnaval Chegar, do Cacá. E aí o Jabô, que ia fazer o Toda a Nudez Será Castigada, foi na Moviola ver o material do Leon e me chamou para fazer o Toda a Nudez só em cima do Copião do São Bernardo. Sim, sim, sim. Então eu fiz o Toda a Nudez e aí os dois filmes foram lançados meio juntos, assim, no... O Nudez era branco e preto, né? Não, colorido também. É, é. Colorido. Você chegou a trabalhar em branco e preto? Quase nada, pouquíssima coisa. Fiz os documentários, cenas de filmes, eu já entrei no mundo do cinema cores. Teve um outro do Jabô com o Nelson Rodrigues, será que esse era o Blanco e Preto? Eu tenho impressão que um desses filmes... Não, não. Depois ele fez o Casamento, do Nelson Rodrigues, também era cores, que o DIB fotografou e depois foi tudo colorido. Eu fiz três filmes, né, com o Jabô. E aí quando lançaram o São Bernardo Toda a Nudez, digamos, eu fui alçado à categoria de diretor de fotografia, que dava para confiar. Aí você começa a trabalhar, você começa a mudar, a partir do momento que o cinema novo também começa a se modificar, você começa a modificar a sua maneira de fotografar, não? Olha, eu acho que o filme que eu lembro de uma mudança consciente, vamos dizer assim, é o Bye Bye Brasil. Quer dizer, o São Bernardo é em 71 e eu fotografei, não sei, acho que uns dez filmes, assim, nessa época. E aí quando o Cacá me chama para fazer o Bye Bye Brasil, a gente vai ter uma conversa. Eu já tinha feito a mudança de escala, o primeiro foi o Amor Bandido do Bruno Barreto, que é a produção do Luís Carlos. O Bruno tinha feito Dona Flor e o Bruno, digamos, tinha uma coisa de cinema industrial, muito equipamento, queria que tivesse muita luz, queria que tivesse diafragma, uma profundidade de foco, ele tinha esse discurso, o Bruno. Mas ele chegava a esse ponto, dessa minúcia? O Bruno chegava. O Bruno tinha, ele operava a câmera, o filme dele, quem operava a câmera era ele. Ele precisava de um fotógrafo, mas ele não deixava você encostar na câmera. Mas o primeiro filme, depois do Amor Bandido, o Cacá me chamava para fazer o Bye Bye Brasil. E aí eu lembro de uma conversa dele me dizendo, me expondo o filme que ele queria fazer e me dizendo, não, você peça o que for necessário, você, eu quero isso, eu quero aquilo, quero grandes espaços iluminados, quero... Sabe, quer dizer, ele tinha uma noção de, digamos, que a imagem precisava ser mais rica do que, digamos, do que ele tinha tido no Chuva de Verão, por exemplo. e queria que... Você fotografou os shows? Não, não, não. O Zé Medeiros que fotografou. Foi um filme feito também com dois ou três refletores, um filme muito simples. O Zé Medeiros era um especialista em pouca luz, né? Exatamente. E ficava maravilhoso. Ficava lindo. Mas eu acho que chegou um momento que esse tipo de fotografia não dava conta dos filmes. não era... Os filmes queriam mais do que isso, vamos dizer assim. Então, eu lembro, no Babá e Brasil, de ter feito um trabalho já com outro nível de exigência, equipamento, e já trabalhando a luz de uma maneira mais... Vamos chamar assim, um pouco mais expressionista, né? Quer dizer, já preocupado com o desenho da luz, com o significado da luz. Eu acho que no Babá é que começa isso. Na época do São Bernardo, o relacionamento que você tinha com pessoas fundamentais para fotografia, com, digamos, direção de arte, já era estreito? Era uma coisa discutida muito? O maquiador também? Ou não? Não, Hugo. Eu tive um contato muito... Eu devo muito, aprendi muito com um diretor de arte chamado Luiz Carlos Ripper. O Ripper era ótimo. Que foi o diretor de arte do São Bernardo. Mas ele passou lá, organizou as coisas e foi embora. Nós convivemos muito pouco. Mas ele ficou muito feliz com o resultado. E anos depois, quando eu fiz o Quilombo do Cacá, que o Ripper também era o diretor de arte, foi o primeiro diretor de arte que ele chegou para a produção. Era um filme que teve, digamos, seis, sete meses de pré-produção. Ele pediu para a produção. Eu quero o diretor de fotografia contratado no mesmo dia que eu for contratado, que nós vamos ter que trabalhar juntos e preparar esse filme juntos desde o primeiro dia. Na pré? Na pré. Foi. Então, durante seis meses, eu tinha uma mesinha lá com uma cadeira na sala do departamento de arte. Eu fiquei convivendo com o Ripper, conhecendo, digamos, as referências que ele estava tendo, as ideias que ele tinha para o filme. Vamos trabalhar com maquete, vamos fazer teste de maquete, vamos fazer isso. Quer dizer, toda a concepção da direção de arte foi acompanhada por mim por incentivo do Ripper. Naquele filme, eu acho que foi o filme que eu aprendi como é que se prepara um filme. Então, devo... Mas até ali, a gente trabalhava de uma forma muito estanque. Cada um cuidava do seu departamento. Essa aqui é a lembrança que eu tenho. É. O montador também não entrava? Não, o montador a gente ia... Não, o montador sempre foi um departamento à parte, né? Até hoje, né? Até hoje. É... Não, mas mudou... Era... A lembrança que eu tenho é que é essa, assim, de... Eu lembro até de ter, num certo filme, ter me aproximado de um diretor de arte mais velho e ter comentado que a cor da parede não me servia. Causou um mal-estar profundo, Hugo. Eu ouvi quase um desaforo e eu fiquei muito... Eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque era tipo, cuida da sua fotografia que eu cuido da minha arte. Quer dizer, não havia essa ideia de que a gente tivesse que trabalhar em consonância. Sim. Só que o resultado, evidentemente, é outro quando você trabalha. Sim. Mas a gente foi, na verdade, eu faço parte de uma geração que foi aprendendo, fazendo, né, Hugo? A gente não fez escola. Exatamente, é verdade. Então, cada um de nós, eu acho... Isso é uma coisa até que eu não sei se hoje em dia é igual, mas eu lembro que havia um entusiasmo muito grande pelas coisas que a gente descobria e aprendia. E a gente compartilhava esse entusiasmo. Exatamente. Ou um som, ou um microfone, ou uma luz... As descobertas eram difundidas, né? Era um... Isso era uma coisa que foi muito... Eu me formei muito ouvindo, quer dizer, eu lembro... E vendo filmes também. E vendo filmes. Não, vendo filmes. Eu fiz um filme na Alemanha com um assistente de câmera do DIB. Ah? O assistente de direção era assistente de direção do François Truffaut, na França. Então, trabalhava muito com o Néstor Almendros. Eu lembro de eu tomando cerveja com ele, mas como é que ele faz? E aí ele me contava que o Néstor Almendros tinha um... Antigamente, nas companhias de avião, tinha um material que forrava bandejinha de comida. Uma coisa meio acetinada. Não, ele rebate a luz naquele material da coisa de avião, não sei o quê. Ele usa isopor e tal. Então, anos depois, quando eu estava fazendo o Doutor Danilo Deis, eu lembro de estar usando aquela informação do bar resolvendo algumas cenas. Quer dizer, era assim que a coisa se dava naquela época. É verdade. E você, o relacionamento com o laboratório de futebol também. Que eu me lembro, Lauro, que a gente aqui em São Paulo, a gente não conseguia de jeito nenhum ter uma fotografia bem revelada e bem copiada. Perfeitamente. Nunca conseguiram. Em preto e branco. E passamos para o colorido sem resolver o problema em preto e branco. Que continuou com os mesmos. No colorido veio a mesma coisa. Então, a romaria que se fazia na Líder, à noite, era de montadores de prantos. Outros desesperados, todo mundo esperando. Você demorava três, quatro dias para fazer uma truca de... Porque o Márcia saia não sei o quê. Você tinha ir na Líder, viu? Vocês tinham problemas? Na verdade, Hugo, o laboratório que revelava colorido era em São Paulo, originalmente. Então, eu vinha do Rio para São Paulo. Eu comecei a frequentar, digamos, São Paulo... Na Rua 13 de Maio. Na Rua 13 de Maio, já com São Bernardo, vamos dizer assim. E tive a sorte, se você quiser, de cair nas graças do doutor Benedito. É, claro. E o doutor Benedito, então, me internou no laboratório. Me ensinou tudo que eu podia aprender de laboratório. E me deu livre trânsito no laboratório. Eu entrava no laboratório, sabe? Eu entrava. E eu comecei a ficar amigo de todo mundo. Quem botava o negativo, quem copiava. Eu conhecia todas aquelas pessoas que achavam graça daquele garoto metido ali. Mas eu consegui, digamos, de alguma maneira conquistar um controle sobre o que eu fazia. Que eu lembro que muitos outros colegas não conseguiam. Quer dizer, eu me sentia um privilegiado nesse sentido. Porque era... Eu comecei a ter um conhecimento do laboratório e uma intimidade com aquilo. que me permitia até dizer, está ruim, tem que fazer de novo. O que era um... Que era um problema. Mas eu consegui refazer algumas coisas ali dentro. Então, graças a esse apadrinhamento do doutor Benedito. Porque, né? A fotografia é muito sensível, né? Às vezes você ficava pensando... Você entrava com banho Kodak e daí entrava um orvo, um material orvo. Não lembro. Sai copia, mas depois a copia saia em genva, não sei o quê. Você fala, pô, o que é isso? Como é que era essa fotografia originalmente? Você ficava supondo, às vezes. Não é? Não. Pois é. Eu sei que era assim. Mas eu estou dizendo que eu, de alguma maneira, graças a... Você lembra da Nádia que marcava a luz? A Nádia que marcava a luz. O Jurandir. Quer dizer, aquelas pessoas todas cuidavam muito bem de mim. Não, deixa para fazer depois do almoço. Sabe? E era engraçado. Eu almoçava com eles, ficava ali dentro. Às vezes ficava horas no laboratório. Não, deixa sair isso aqui. A gente faz no final do dia. Às vezes eu nem sabia por quê. Mas eles tomavam conta para que eu saísse contente com o resultado. O primeiro filme que você faz com o diretor paulista, qual é? Acho que o Babenco, provavelmente. Diretor paulista? O Babenco não era paulista nesse tempo. Ele já estava radicado aqui. Não, não, estou querendo pensar. Não, nós estamos falando de sete, cinco e tal. É, o primeiro filme... Não, a minha primeira experiência com o cinema de São Paulo é como assistente na Caravana Farkas. Sim. Quer dizer, eu trabalhei na Caravana Farkas, tive o primeiro contato com o laboratório da Kodak, que revelava os nossos filmes e tudo mais. E depois, como já fotógrafo, o Rei da Noite é o primeiro filme que eu faço em São Paulo. E você, independente do diretor, você sente o resto da equipe veio do Rio ou você pegou aqui? No caso, foi toda uma equipe de São Paulo. Equipe de São Paulo? Isso. Se notou algum tipo de diferença? Foi difícil, Hugo. Foi difícil. Você sabe que, apesar da gente não admitir muito isso, havia naquela época um certo barrismo, né? Quer dizer, havia uma disputa entre as duas cidades e o fato de eu ser muito moço incomodava muito, assim, alguns profissionais de São Paulo. Por que que o Babenco foi buscar um fotógrafo, um moço no Rio de Janeiro, tendo uma dúzia de bons fotógrafos em São Paulo? E por que que você acha que ele foi? Ele recebeu informações de lá e ele foi lá? Porque ele adorou o Toda Nudei Será Castigada e quis chamar o fotógrafo do Toda Nudei Será Castigada. É basicamente isso. Mas esse mal-estar se quebrou de alguma forma ou persistiu durante a filmagem inteira? Olha, foi difícil. Foi difícil. Eu lembro que quem cuidou muito de mim... Não sei se você lembra do Serjão Russo, um eletricista enorme, lembra? Walter deve lembrar do Serjão. Esse, que não era o número um, sei lá, caí nas boas graças dele e ele me defendia. E o Paulo José, que era o protagonista, conferia as luzes para mim, porque eu fazia a câmera também. Eu conhecia aquela coisa que você dizia luz, câmara, ação, naquela coisa antigamente. E quando você dizia luz, chegou a ter momentos que os caras ligavam meia-luz. E o Paulo José dizendo, não, mas está faltando luz ali. Então foi difícil, foi um filme difícil de fazer. Sim. Mas teve de... Não, teve de tudo. Foi uma experiência que não foi... Quer dizer, eu adorei fazer um filme, mas foi complicado. Mas você acha que prejudicou a fotografia de alguma forma? Não, eu brigo pela fotografia, Hugo. Sempre briguei muito. Eu defendi a fotografia do filme e acho que eu fiz a fotografia que eu sabia fazer está lá no filme. Você acha que o fotógrafo tem um estilo pessoal que se repete ao longo da carreira dele ou ao longo de alguns filmes? Enfim, tem um estilo de fotografia? Ele tem uma marca? Cada fotógrafo tem a sua marca? Estou falando dessas pessoas... Acho que sim. Superbadaladas, Pasqualinho de Santos. Estou falando... O que a gente pode ver? Isso já vem muito conspurcado pela crítica. A gente não sabe mais se é verdade ou não. Mas entre nós aqui, você acha que é possível o fotógrafo ter imprimido a marca dele num filme apesar do roteiro? Eu acho que sim, Hugo. Eu sempre digo que todo fotógrafo tenha, digamos, não sei como dizer isso, acredita que você é capaz de fazer qualquer tipo de filme. E uma das graças da nossa profissão é essa, você mudar de gênero, vamos dizer assim. Mas se você começar a observar, mesmo com essa capacidade de mudar de gênero, se você começar a botar os filmes, os meus filmes, os filmes de qualquer um de nós lado a lado, você começa a perceber como é que você trata a luz, como é que você direciona a luz, como é que você usa difusão, não usa, você começa a perceber algumas coisas que são partes do seu processo de amadurecimento, da sua expressão mais individual. Você teria como verbalizar o seu estilo? Difícil, né? Eu acho difícil, não sei se eu consigo, posso pensar um pouquinho. Você trabalha com muita luz ou pouca luz em geral? Você prefere trabalhar com... Eu tenho fama de que eu uso muita luz. É por isso que eu te perguntei. E eu não acho que seja verdade. Não, porque o filme do Gervitz no metrô, por exemplo, não tem luz nenhuma, né? Eu acho, eu tento trabalhar muito de acordo dentro do que os filmes me pedem e me propõem. Quer dizer, se você me chamar para fazer um filme e a gente combinar que o filme vai ser todo feito com luz natural, que hoje em dia, no mundo digital, inclusive, é uma coisa bastante possível, eu, digamos, me adapto a essa proposta. Só que, se você quiser, talvez tenha coincidido que, a partir do Bye Bye Brasil, os filmes na minha vida foram ficando mais complexos e eu fui precisando de mais equipamento para atender os filmes. Mas, quando eu fiz, sei lá, o Domesticas, por exemplo, já é um filme também mais minimalista. Esse último filme do Gervitz também, lá no Sul, esse, o Prova de Coragem, também tem muito menos luz. Mas o documentário do Chico Buarque tem luz, sim, porque tem toda uma instalação no palco e tal. Então, eu acho que a gente tem que variar conforme o filme. O que eu sou contra é você... Ah, não. Estamos no mundo digital, a câmera filma qualquer coisa e, portanto, a gente não precisa de luz. Quer dizer, esse tipo de raciocínio é que eu acho que não funciona, entendeu? Quer dizer... Ah, não. Só porque a câmera registra com dois refletores, é isso que a gente precisa para o filme. Não, quem vai dizer o que precisa para o filme é o roteiro, é a produção, é a direção. E aí, esse mesmo filme aqui pode ter 50 refletores. Então, não acho que... Eu sempre acho a fama meio injusta e eu acho que é uma maneira de derrubar a gente que o mercado cria, porque eu não sinto assim. Eu sinto que eu tenho uma capacidade de me adaptar aos projetos. Você tem discutido cada vez mais com os diretores, mais do que você fazia no início? Você tem entrado mais dentro do projeto, mais interferido na forma de... Olha, Hugo, eu participo dos filmes na medida que me deixam participar. Quer dizer, eu já fiz filmes com diretores que sabem exatamente o que querem, e aí eu tenho lá um papel de executar, de traduzir visualmente, fotograficamente aquilo. Eu já fiz filmes com diretores que só se interessam pelo roteiro e pelos atores, que me entregam a parte da imagem. Então, varia isso que eu digo. Tem diretores que querem trocar ideias. Então, eu acho que eu tenho uma experiência hoje em dia que dá para aproveitar, vamos dizer assim, que é no sentido de você fazer a coisa andar, quer dizer, você tem um orçamento, um plano de filmagem, etc. Mas, dentro disso, você não tem por que não ouvir um fotógrafo. Agora, quanto mais o diretor entende de fotografia, melhor o filme vai ser fotografado. Essa que é a verdade. É um trabalho a dois, né, Hugo? Não é um trabalho... O diretor que não quer saber da fotografia é meio frustrante, na verdade. É, porque não dá o clima do filme, não dá a atmosfera do filme. Mas eu gosto sempre de me envolver com os filmes muito cedo. Eu sempre proponho às pessoas que a gente faça algum tipo de acordo para não deixar para me chamar na última hora. Você acompanhou a evolução do digital? Claro. Evidentemente. Essa transição que a gente se meteu, como é que você foi absorvendo isso? Olha, eu... Não, eu acho que foi uma coisa gradual. A minha aceitação do digital foi se dando gradualmente e em paralelo, digamos, com o aperfeiçoamento da tecnologia digital. Porque, na verdade, a gente entrou... O digital entrou na nossa vida, primeiro, se você quiser, através da propaganda, né, do telecine, a finalização digital. Depois tivemos o mundo do transfer, né, de fazer película e acabar em digital. E, por último, chegamos na captação digital. Então, digamos, na medida que eu fui ganhando confiança nessa tecnologia, eu fui incorporando... Mas a tua forma de trabalhar muda? Muda muito, não? Olha, eu acho que não muda. Não muda no sentido de que eu ainda falo filmar, eu não falo gravar. E eu faço isso porque eu acho que o ato de filmar implica num ritual, numa disciplina, numa série de métodos que eu acho que devem ainda ser aplicados num set de filmagem. Então, acho que até a gente falou, meio informalmente, sobre isso um dia. O set está mudando, eu acho. O set de filmagem, como ele era, 35 milímetros, era mais, na minha opinião, era mais rigoroso, era mais disciplinado, mais... Cada um sabia se portar de um set de filmagem. Você participa disso também, dessa ideia de que está sendo um pouco degradada? Não, eu participo, eu participo. Eu acho que o fato do suporte ter mudado não justifica o abandono de práticas de mais de 100 anos de cinema. Entende? Eu não acho que... É claro que você ganha leveza, há conquistas, há benefícios. Mas eu acho que a ideia de um conceito, de um método, tudo isso, eu acho que ajuda mais os filmes do que atrapalha. Eu acho que é um equívoco achar que a nossa escola, vamos dizer assim, atrapalha a feitura dos filmes. Ao contrário. Eu acho que ajuda, ainda acho. Quero acreditar nisso. Porque em certas funções, muda muito pouco, né? O professor de diretor é a câmara, a gente trabalha com lente de cinema, não consigo ver muita diferença no meu trabalho. O digital não, claro que o fotógrafo, todo o resto é outra coisa. Mas o trabalho do diretor não é aquilo mesmo, aquele set, não há porquê. Não, mas precisa ser dito que o digital ampliou muito o nosso repertório, as nossas ferramentas. Então, como fotógrafo, você sabe que você pode usar uma, sei lá, uma GoPro, de repente, para fazer um plano, que aquilo não custa mais dois sustões. Você sabe que um boom que entrou em casa, você vai apagar. Quer dizer, você tem um repertório de soluções muito mais amplo do que a gente tinha na película, no fotoquímico. Claro. Instintivamente, você prefere pensar em apagar depois, ou se ainda vê um boom entrando, ou enquadra, se a primeira reação fala, vamos tirar esse boom de quadro? Não, a primeira reação é brigar com o técnico de som. Estrelar, é a primeira reação. Mas eu sei que é possível, talvez, encontrar uma solução. A gente não vai perder o take por causa disso. Então, agora em 4K, amplia um pouco a imagem, sei lá, tem várias soluções. Você acha que o vídeo assiste a um evento que nos favoreceu, ou não? Para alguns técnicos, eu acho que em alguns momentos ele favorece, mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Olha, é dessas coisas que não voltam atrás, né, Hugo? Claro, claro. Mas eu sinto uma certa falta da energia que eu via circular entre o diretor ao meu lado da câmara e o ator, por exemplo. Exatamente. Porque eu acho que depende muito do diretor. Claro. Quer dizer, o diretor vai dizer como é que ele quer que aquilo aconteça, eu acho. Quem pode ver e quem não pode ver. Não, e eu acho que não tem problema nenhum ter uma pessoa vendo lá no fundo se o figurinista quer ver, se alguém precisa ver. A mim não me incomoda. Agora, o que me incomoda é se virar um objeto de criação coletiva, né? Claro. Quer dizer, aí eu acho complicado. Agora, se nós dois estamos em sincronismo, eu estou filmando, você está vendo, e a conversa diz respeito a nós dois ou a seu assistente, que você quer que participe, mas se tem um núcleo, digamos assim, mais consolidado, eu acho que funciona. Eu tenho uma crítica que eu faço a isso. A equipe, antigamente, eu tenho a impressão que ela era mais atenta a tudo que estava acontecendo no set, porque ninguém estava vendo. E a gente ia ver três vezes depois. Também, também. E hoje você tem um relax um pouco mais amplo. Tem pessoas que falam, pô, todo mundo está vendo. Você não viu? Não, eu não vi. Mas eu devia ter visto. Estava lá. Eu tenho a impressão que a equipe era mais tensa. Exato. Não, com certeza. Isso é bom. E eu acho bom para o filme. A equipe está concentrada naquele negócio. Eu acho que se perdeu um pouco de concentração, mas... Feito eu disse outro dia. Agora, a gente tem trabalhado com equipamento no set, de correção de cor. E você, no final do dia, vê seu copião bem marcado. É verdade. E eu passei a dormir de uma maneira que eu não dormia antigamente. Antigamente, eu ia para casa e o telefone tocava às duas da manhã. A líder estragou seu negativo. É verdade. Hoje em dia, eu durmo, sei lá, às sete horas que eu preciso dormir. Eu chego inteiro para o dia seguinte. É verdade. Você trabalhou muito com publicidade, Raul? Eu tive um período da minha vida aqui em São Paulo. Logo que eu me mudei para São Paulo, eu passei acho que uns cinco anos fazendo bastante publicidade. Sim, até mais. Talvez uns sete. A gente fez conversar juntos, não é? Isso. Há uns sete anos. Eu fiz bastante propaganda nessa época. E você sente uma mudança de paradigma, de procedimento entre o comercial e o longa? Acho que não. Acho que não. Para mim, foi uma experiência muito legal. Quer dizer, eu trabalhei muito ali com o Fernando Meirelles, com o Nando, com aquela turma. E a coisa de filmar todo dia, né? Eu filmava, sei lá, duas, três vezes por semana os assuntos mais variados. Aquilo até me tornou mais flexível, mais ágil para lidar com os problemas do longa. Eu trouxe de volta para o longa muito dessa experiência. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que você fazer cinema todo dia, aqui no fundo é cinema, é um cinema diferenciado, mas é... É, claro que é. É... Tinha destra, né? Com certeza. Com certeza. Foi muito... Para mim foi... Porque eu me formei no longa-metragem. E aí comecei a fazer publicidade bem mais adiante na vida. E foi numa época, esse momento foi uma época até que eu acho que era muito separado, né? Uma coisa da outra. Muito. E aí nesse momento que eu estou falando, é tipo o quê? 95, 96, eu acho que houve o casamento, né? As áreas começaram a se mesclar. Exatamente. E então... Então o tipo de fotografia que eu faço foi, digamos assim, não, vamos fazer uma fotografia com cara de cinema, não sei o quê e tal, e aí foi a que abriu a porta para mim. Eu acho que é importante essa variação de coisa, né? Pô, legal, Laura. Ótimo. Você está dando aula agora? Hein? Você está dando aula? De vez em quando eu tenho dado umas aulas. Eu andei dando umas aulas lá no barco e agora, semana passada, dei ali na academia aqui. Você nunca quis dirigir? Eu dirigi, Hugo. No momento acabei de acabar um curta-metragem meu, nesse instante. Ah, sim. Você até falou comigo sobre... É, isso. Sobre o Thomas e o Zé Medeiros, sobre a... Coisa de futebol, né? Não, não. É um pouco ligado a um diálogo, digamos, entre dois jovens fotógrafos. Thomas Farca e o Zé Medeiros no início da vida. Ah, nossa. E contando um pouco o encontro deles e como isso repercutiu na obra de um e de outro, vamos dizer assim. É, mas aquele curta que eu vi ter também, que passou junto com o do... Não, tem o dos anarquistas italianos, né? O Libertários. É, verdade. E dirigi o Sonhos Sem Fim, né? O do... Um longa que eu dirigi, com Richelli, a Débora Bloch. Você nunca viu o Sonhos Sem Fim? Aquele feito no Sul? Isso, exatamente. Você dirigiu aquele filme? Eu que dirigi aquele filme. Rapaz, eu nunca soube. Eu vi esse filme lá, inclusive. Você estava lá no ano que eu apresentei o filme lá? Eu estava lá, mas eu não lembrava que você tinha... É, direção minha. É um projeto meu aqui. Pô, esse filme é legal. É, não, tem sua graça. Olha só. Obrigado.